Está filmando agora O áudio vai aparecer Então quem for xingar Preparar Tem áudio também? Pode ver Ah, tô fodido Não, vai estudar Não, vai estudar um carro Não, vai, vai, não Tipo, tipo, tipo Almir BC Tetão Luz Um minuto. 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 Certo. Está mais treino. Está bom, cara? Está muito ares! Uh! Vamos lá. Vou pôr! Ito, não refei a mano. Vamos lá. Pra você? Vi que pôr o chão. Estou a aplicação. Eu não estou com medo. Ficou bonito. Eu vi que estava na roda muito forte, está certinho. Tem jeito, né, velho? Não, velho. Você tem o seu jogo, meu amigo. E esse jogo meu é padrinho espatilizado mesmo. Se você está buscando um quadril junto de mim, a queda não vai destruir, mas a queda funciona. Como você fica mais pesado que eu, eu não vou entrar embaixo de você. Eu tenho que fazer sentido de olho com a perna. E o seu olho é totalmente... Ah, o seu olho? É a mesma coisa que eu falo, Fábio, para aí e vou tirar o seu olho. O seu quadril está um pouquinho longe. Eu não cheguei a salvação. Eu passei um WhatsApp. Vou passar logo para o seu olho agora, hein? Ó, o seu olho daqui tem que puxar. A galera que tem, tá? Você tem que ser um cara bom. Seu olho. Seu olho. Seu olho, puxei. Faz a postura. Ó, aí eu entendo. Aí você vai animar. Esse é o seu olho. O que faltou em você, É me enganar. Que nem o outro olho que você tem que rodar. Se eu não mantenho a postura, você tem que errar. Como eu tenho quase uma frente sem quem, não foi nada. Você tem que segurar a perna. Você caiu. Eu tirei as postas. Você passou um gancho, eu tirei o seu gancho e perdi de novo. Está funcionando aí, ô... Tá funcionando aí, ô... Tá funcionando? Tá funcionando? Não. Tá funcionando? Não. Tá funcionando? Eu vou morrer no seu lado. Eu vou morrer no seu lado. Eu vou morrer no seu lado. ужando com o lado. Eu vou morrer no seu lado. Eu vou morrer no seu lado. Vai mesmo. O Tiro보rola pegou um pedaço. Ai... Por cima de uma coisa de um jeito chato, mole. Pô, sua pele é assim que tu não me conferra. Peda a serrada já não faz. Pega a serrada também. Boa, eu vou ligar lá o tamanho disso. Senhora, irmão, com o cuidado do meu jogo, Pesa mesmo. Se tiver que parar, eu falo o que a gente tiver que fazer. Obrigado. Ah! Boa! Que a todos está viajando! O que é isso? 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 O que é isso?